A cidade de Baipendi, no sul de Minas Gerais, celebrou os 300 anos da paróquia de Santa Maria. A matriz de Nossa Senhora de Monte Serra abriu as portas para receber fiéis e peregrinos. Fieis reunidos em oração. É dia de celebrar, render graças. A igreja tem arquitetura barroca e neoclássica, um cenário que faz parte da história familiar da Edith. O legado que a minha mãe deixou, hoje eu cuido da capela do Santíssimo, cuido das vestimentas, das nossas imagens, que são lindíssimas. Essa vivência toda vai moldando a nossa fé. Pensar que são 300 anos de trabalho pastoral, trazendo aqui Jesus, Deus, Espírito Santo, para abençoar a nós todos. O Papa concedeu a esta igreja, que está aqui celebrando 300 anos, a alegria de ser uma igreja indulgenciária. Então, há um ano, nós estamos celebrando esta graça, esta bênção, o perdão, a misericórdia e a acolhida de Deus. E agora nós estamos coroando esse momento, o momento de coroação, de alegria e de festa. No fim, o espaço se tornou pequeno para a celebração jubilar. Enquanto a multidão aguardava ao lado de fora, o som da Orquestra Sinfônica da cidade marcava o dia histórico. O coração está batendo forte. Então, a data, 300 anos, né, a gente poder colaborar. Mas foi feito com muito amor, com muito carinho. O Baipendi merece. Em comemoração aos 300 anos da paróquia de Santa Maria, a cidade de Baipendi ganha um novo sino chamado Marcos. Um símbolo importante que terá o trabalho de incomunicar e encantar a população. Achei muito bonito e vou levar essa beleza. O Baipendi é a nossa santinha em Acheca, que a paróquia de Santa Maria traz muito bonito para todos nós. Estou em estar de graça. Eu falei que nós somos um povo privilegiado. Na terra de Inhaxica, as badaladas imponentes do sino de 820 quilos reforçam a fé de cada morador. É uma forma de presentear também as gerações futuras, né, que eles possam aí estar sempre vivendo a fé, vivendo o testemunho e vivendo a graça de Deus também, como nós hoje temos a alegria de viver. Legenda por Sônia Ruberti